O setor de máquinas é de longe o que mais fatura numa Expo Inter. E esse ano a expectativa está positiva, de faturar pelo menos 120 milhões a mais que no ano passado. Um total de 2 bilhões e 400. E olha, tem lançamentos para todos os tamanhos de produtores, culturas e bolsos. As marcas apresentaram as novidades ao público. Tem tratores pequenos, grandes, colheitadeiras, plantadoras. Desde o preparo de solo, plantio até a colheita. Diante da segunda maior safra de grãos da história e exportações recorde, a frota cresceu mais de 50% no Brasil. Esta marca aposta em 120 novos lançamentos de 2017 até 2020. Para a Expo Inter, destaque para a linha de fruteiros, cabinado e 100 e com conceito de baixa emissão marum. Essa aposta é muito em linha com a grande diversidade de propriedades que a gente tem no mercado brasileiro. Diferentes culturas. Então é trazer produtos e continuar investindo em produtos que atendam a todas as culturas e tamanhos de propriedade. Já esta outra marca também tem fruteiro compacto, também com cabine e 100, com todo o conforto de um grande. Tem os maiores com 210 e 220 cavalos e transmissão power shift, com liderança no segmento de cana de açúcar e agora grãos. E essa plantadora dobrável, que fica com 3,6 metros de largura fechada, facilitando o transporte. Nas versões 24, 30 e 40 linhas. Todos os produtores em níveis diferentes estão vindo a entender a tecnologia. Desde um piloto até a questão da telemetria, ele vem hoje querer entender, querer ver como é que ele pode usar isso. E interessante é a chegada da geração seguinte, muito conectada, muito mais ligada à tecnologia e ajudando nesse movimento a ser um pouquinho mais rápido. Já para esta outra marca, o Rio Grande do Sul representa 35% do mercado de máquinas. Destaque para dois tratores grandes, voltados para o mercado de grãos, como este, que garante mais força de tração em terreno alagado, ideal para lavoura arrozeira. E esta colheitadeira também para arroz, a maior do segmento no Brasil, com 425 cavalos e tanque graneleiro de 12.330 litros. A gente já viu que existe uma tendência em que o produtor de arroz faça uma rotação de cultura com soja. E esses equipamentos que a gente está lançando são equipamentos que se encaixam perfeitamente para esse tipo de produtor que quer fazer esse tipo de rotação de cultura. É um produto versátil que vai atender tanto o arroz como as outras culturas, soja, milho, trigo.